O último bloco do Antenados na Geral, nós estamos falando um pouco sobre o que é ser exemplo e como as pessoas devem enxergar os cristãos, os evangélicos. Muita gente tem uma imagem do que são os evangélicos e às vezes até nos regram na rua, porque se a gente fala de um jeito, se a gente se veste de um jeito, quer ver? Que é uma coisa até muito complicada de quem é crente, mas também de quem não é crente. Eu estava vendo, se eu não me engano, o testemunho, um dia desse, não, foi aqui na televisão, estava tendo uma gravação e estava aquela cantora Cláudia Leite. O pessoal estava conversando e ela falando da dificuldade que ela tem, por ela, ela tem a fé dela, ela acredita na maneira dela, algumas coisas, mas ela se veste realmente de alguma maneira muito complicado e não é um padrão cristão de se vestir. Só que ela achou engraçado que quando ela se expressa falando que ela é evangélica, ela não tem apenas a reprovação dos evangélicos, contou a história dela na internet, até na rua, mas de quem não é evangélico. Tem pessoas que não é evangélico, ué, como é que tu fala que teu evangélico está vestido assim? É interessante que ela fala assim, quando você se coloca como evangélico, você sofre tanto de quem está de dentro, quanto de fora, só sofre que... Os evangélicos falam lá, beleza, quando está dentro do evangélico, é quem é evangélico que te julga, mas quem está fora que te julga mais ainda. É complicado ser evangélico. O que que acontece? Não é simples não. O ímpio, ele não lê Bíblia, ele lê a gente. O ímpio, nós somos a Bíblia do ímpio. Apesar do ímpio, o nosso vizinho lá que não é cristão, ele não lê Bíblia, mas ele sabe qual o comportamento do cristão. Então, se o teu vizinho escuta você xingando, amaldiçoando teus filhos, falando palavrão, dando mau testemunho, e fala, mas calma aí, acho que a Bíblia não concorda com isso não. Eu acho que tem algum princípio fora. É até bom então que eles tenham essa imagem nossa. Isso é bom. Mesmo que regra por... Essa coisa tem dois lados, tem um lado bom, porque, por exemplo, quando tem um evangélico que se corrompe, quer dizer, pô, e o cara é evangélico. É porque ele está esperando... Ele não esperava isso. Ele surpreende negativamente. Exatamente, que a nossa moral esteja mais elevada que a moral da sociedade. Mas nós falamos isso no meio. O que eu acho que atrapalha o nosso meio, às vezes, é que tem no nosso meio alguns intolerantes e que tem mídia. Que reverbera muito. E esses intolerantes, quando tem mídia, eles... Quem o assiste ou sabe daquilo que eles falam, respinga para todos nós. Por exemplo, o ex-presidente Lula, captaram aí um vídeozinho, uma coisa que ele fez, fazendo uma brincadeira com o evangélico e tal. E aí vieram diversos líderes conhecidos e que tem mídia, dar uma suposta resposta para ele. No final, um deles disse assim, o Lula, Jesus cura da cachaça. Então isso já não é resposta, isso é ofensa. Chamar o ex-presidente de cachaça. Ajudou alguma coisa? Contribuiu alguma coisa? Então você vê que ele não queria só responder, ele queria ofender. Aí quem não é crente e assistiu aquilo, diz assim, aí, tá vendo como é que os crentes são? Esse sujeito que deu essa resposta, ele não me representa. Ele, para mim, pessoalmente, nada significa. Então, mais prático que entrar de fora... Você não está falando do Sila Malafaia? Eu estou falando desse... Eu não quero ser certo, não, mas eu vou dizer só primeiro ali. Eu gosto da Sila. Eu gosto da Sila. Eu acho que tiveram vários que resolveram o surfar. Mas eu acho assim, mas eu também... Eu estou quase fazendo um vídeo para defender o... Não, mas como o senhor falou, assim, eu não vou dizer que ele não me representa. Eu tenho meus pontos contrários. Mas tem muita gente que fala que tudo é de obra mesmo. É verdade. Mas a gente não pode... A gente já brincou sobre isso mesmo. Eu estou defendendo nenhum dos dois. Assim, mas a gente não pode também encarar como uma palavra dele, eu discordo também, mas assim, dizer que todo o trabalho é passando do lado de fora. Eu respeito muito o pastor Silas Malafaia, discordo de alguns pontos, como do pastor Silas, pastor Flávio, como do André, eu tenho... Não, eu estou entendendo. Não, eu estou entendendo dele no fundamento. Exatamente. Mas você sabe que num discurso as pessoas ficam com as últimas palavras. É, e quando você termina dizendo... Chamou o Lula de Cachaceiro. Não, eu não sou isso, eu não sou o objetivo disso, mas não quero chamar. É porque os dois sofreram, olha aqui, os dois sofreram pela mesma coisa. Porque um é o quê? É um ex-presidente fazendo chacota de um dos maiores segmentos de religiões do Brasil. Ah, mas brincadeira, não interessa, ele era ex-presidente. Ele tem que entender quem ele é errado. Então, se não o pastor Silas tem que entender quem ele é. Se ele der um pio, vai resolver. Cuidado. Quando Jesus esteve diante de Pilatos... Se eu falo, não tem problema não, mas se eu falo... Quando Jesus esteve diante de Pilatos, Pilatos o acusou, falou, olha, estão te acusando, estão te falando um monte de coisa sua. Jesus foi chamado de amigo de publicano, beberrão, acusaram, e ele falou para Pilatos assim, ó, Pilatos, tu dizes. Ele não ficou se defendendo. Isso é importante. Mateus capítulo 5, nós estamos esquecendo do princípio do Bíblio. Mateus 5, 11, diz assim, ó. Isso aí. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e vos perseguirem, e vos caluniarem, e disserem toda sorte de mentira contra vós, porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós, assim perseguirão a vós. Então, e não o chamem de cachaceiro. Não, é porque, olha só, a Bíblia diz no livro de Judas que o anjo lutou com o Satanás pelo corpo de Moisés e não ousou, olha só, não ousou lançar palavras de maldição contra o próprio diabo. Ele não lançou, mas diz assim, que o Senhor te repreenda. Então, nós temos é que orar pelo amor. Pastor, é isso aí que eu acho importantíssimo. Para mim, o movimento evangélico sofre de uma baixa autoestima doentia, patológica. A gente tem uma baixa autoestima impressionante. Qualquer coisinha que alguém fala, lá nos cafundó do Judas, as pessoas tomam aquilo como uma ofensa. Pastor, não tem igreja mais esculhambada ao longo da história do que a igreja católica. Ninguém esculhambou sempre a igreja católica. Eu acho que a gente tem que se posicionar. É porque isso é muito novo também. Rapidamente. A gente, antes briteava, pô, qual o dia que nós vamos ser incluídos em novela, vamos falar da gente, aí quando falam, bota aquele que tiver na TV, que tem um radinê, aí ele bota a igreja, a isão com o pastor. Eu fico rindo. As pessoas se ofendem, falam, ué, a gente já grande, vamos fazer um salão. Ué, eu vou agora dar trébica nele, ele tá fazendo chacota, deixa ele. É, mas ele tá fazendo aquilo que é peculiar ele fazer. Mas sabe o que o pastor tá falando, assim, é, às vezes, a gente tem ouvido no sábado do retrasado, fui numa igreja, o irmão tava pregando e ele pregou o seguinte, sobre igreja, né, a noiva e o noivo, Cristo e a igreja. Ele falou uma coisa interessante, falou pros pastores assim, você tem sua esposa, se alguém tratar mal a sua esposa, quem é que vai defender a sua esposa? O marido, o esposo. E aí ele falou, hoje, a igreja tá querendo, as pessoas da igreja dos livros estão querendo defender a noiva. Quem tem que defender a noiva é o noivo, que é Jesus, então fica tranquilo. A noiva que tá indo pra briga. É, agora, agora, é, mas é o que tem que fazer. Mas, André, é, mas não é isso que tá acontecendo. Puxa no cabelo e vai embora. Agora, a gente não pode ter essa palavra também assim, ah, então vamos nos acomodar, ficar aqui, deixa falar à vontade. Não, é. Não, você tem que se posicionar. A igreja foi chamada pra ser voz profética. Exatamente. Se posicionar pelo lado pessoal, é isso aí. E aí qualquer coisinha, como falou, qualquer coisinha, né, não tá falando da igreja. Como me ofendeu, eu vou te ofender. Não, eu te ouvir, eu vou lá e falo, falo A, eu vou lá e falo B, falo C, eu falo, ou seja, pagando, usando as mesmas armas. E aí fica brinquedadeira de criança, né, fica briguinha de criança. Então, é uma coisa que ele se abra, os jovens estão vir, viram rosto, né, e vão ter uma condição, como a gente tá falando aqui, como a gente tá falando de seres, assim, quase incostáveis, intocáveis, quase papas, Silas Malafaia e Lula. Mas vamos falar do dia a dia da gente, você tava falando do problema do trânsito, né, de repente... Já discuti, já falei. Eu também discuto. Futebol, eu falo, pessoal, futebol não é uma boa arma de evangelismo, não é ferramenta. A gente faz isso no futebol, eu chamo a pessoa da igreja, chamo a pessoa pra evangelizar. Não, não chama. Futebol não é crente, não existe, futebol é futebol. Deixa eu fazer uma defesa aqui, assim, o pastor falou sobre a questão da igreja católica ter um líder universal, mundial, e nós, evangélicos, temos pluralidade de liderança. Tudo bem, mas eu entendo, aí somos criticados por isso, mas eu entendo o seguinte, é, aqui tem igreja congregacional, assembleia, não sei o pastor previteriano, pastor cristã cristã da aliança, aí tem esse CNPJ, tem aquele estatuto, tem aquele regimento, mas o que nos une aqui não é regimento, não é estatuto, não é endereço. A nossa unidade é Cristo. Nós vivemos uma unidade, sim. Hebreus diz que Cristo estabeleceu uma unidade. E a nossa unidade, nós temos um líder que é Jesus Cristo. Nós temos pluralidade de liderança, então às vezes nós somos criticados que nós não vivemos uma aliança. Vivemos sim. Claro que sim. Eu tenho aliança com os meus irmãos presbiterianos, Batista, então eu quero deixar também bem claro aqui em rede nacional de televisão, que nós não precisamos ter uma liderança mundial, porque a pluralidade do evangelho é essa. A igreja de Éfeso, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, cada um tinha uma liderança. Nós não precisamos e não teremos mesmo. Isso, porque isso aí, isso é uma conquista. É uma conquista, é uma conquista da reforma, é o sacerdócio universal de todo o crente. A pedra fundamental da igreja é Cristo e não Pedro. É Cristo e não Pedro. Nós temos que reconhecer o seguinte, que isso para nós é tão caro, tão importante, e muitos irmãos nossos deram o seu sangue por essa conquista, é uma certa dificuldade quando o mundo lida conosco. Quando o mundo, isso, e vai ter, porque tem uns dois lados, tem uns efeitos. Quem fala por você, não sei, eu falo por mim. Quem fala por ele, ele fala por todo mundo. E que bom que seja assim. É relacionamento individual. Eu espero que o pessoal tenha gostado e tenhamos sido bons exemplos aqui de abre a mente, de debate, de conversa. É um papo gostoso. O Francisco de Assis, ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.